A Aliança Energia vai iniciar uma rotina de testes sonoros periódicos das sirenes do Plano de Ação de Emergência da Usina Hidrelétrica de Aimorés. A partir de agora, os testes vão ocorrer mensalmente. O primeiro acionamento do sistema será marcado, está marcado para o dia 3 de maio. O coordenador Adilisson Melo explica sobre o novo formato dos testes. O sistema vem passando por diversos testes e ele vem evoluindo à medida que nós testamos, ajustamos e configuramos ele na sua melhor forma de operação. Agora a gente entende que o sistema está em uma fase madura, mas ele sempre vai precisar ser testado para checar se está nas condições que nós planejamos para ele funcionar bem. No início da sua operação, a gente agendava testes, fazia uma ampla campanha de divulgação, quando eles iam acontecer, como esses testes eram. E sempre no objetivo, muitas das vezes no objetivo de testar a intensidade sonora desse sistema. Essa fase já passou, a gente já entende qual é a intensidade sonora que ele atinge nas localidades. E agora a gente quer passar a fazer mais testes no sentido de checar se todo o aparato de acionamento dele para funcionamento, de notificar a comunidade, se ele permanece funcionando bem. Então, dessa maneira, nós bolamos uma forma de teste que vai acontecer sempre na mesma data, no mesmo dia, no mesmo horário, pré-agendado para a comunidade, as populações do entorno saberem que está acontecendo esse teste. Então, sempre as primeiras quartas-feiras de cada mês, às 14 horas, nós vamos fazer um teste de acionamento. Mas fique tranquilo, esse teste é suave, a gente desenvolveu nos últimos testes um mecanismo que a gente tem apenas uma mensagem de voz de poucos segundos, depois uma sonora, uma música também com pequena duração e uma nova mensagem informando que nós encerramos o teste. A gente deve repetir isso até umas quatro vezes, então o teste se encerra. Vai durar em torno de alguns minutos, ocorrendo sempre as quartas-feiras, primeiras quartas-feiras de cada mês, a partir das 14 horas.